por às vezes ter um bom relacionamento com a minha gerência no banco e eu sempre fazia por recomendações e acreditando que a própria equipe do banco teria um melhor resultado para mim, que terceirizando isso eu conseguiria ter um melhor resultado esse era o meu pensamento e aí para entender como funcionava tentar de alguma maneira criar uma sistemática eu pegava a recomendação do banco e tentava fazer um investimento paralelo pela corretora para ver como ia se comportar então eu estava meio nesse sentido anteriormente o índice baixava eu me desesperava nossa e agora eu vou sair porque eu vou perder tudo subia, nossa que legal então a gente ficava oscilando junto com o índice, vamos falar assim o que mais me fez me despertar foi a questão da rentabilidade porque assim não chegava a ser negativa, mas era muito baixa às vezes não compensava eu ter todo esse trabalho eu já preferia ficar na renda fixa eu estava na rentabilidade mas ao mesmo tempo eu tinha muita trava que às vezes me barrava em poder ter todo esse manuseio que tenho hoje o medo do novo porque por mais que você tenha uma mínima noção você não tem um sentido você não tem uma direção então quando você não tem uma direção é difícil você assumir um comando que você não sabe qual comando você vai dar então não tinha aquela clareza toda então isso acaba trazendo a insegurança e em cima disso às vezes o conforto de você ter isso na mão de um gestor era o que tranquilizava eu vou terceirizar isso e vou deixar na mão do gestor mas toda instituição tem um interesse próprio só conseguir ter essa clareza mesmo quando eu terminei o programa que eu fui para a prática e eu precisei sentir e falei não, agora eu sei o que fazer e hoje com muita clareza hoje tem uma instabilidade hoje consigo ver na prática uma queda como uma oportunidade eu iniciei eu finalizei o programa no final de setembro e eu implementei o método no início de outubro eu tive uma rentabilidade de 10% outubro, novembro e dezembro três meses sim que joia isso vai dar o que? sete anos da poupança inclusive passando por momentos de queda também nesse período bem produtivo e assim o mais importante de tudo é a tranquilidade e você ter que poder se desprender e não precisar estar acompanhando notícias sabendo o que está acontecendo o que está deixando de acontecer eu acho que o principal de tudo é o foco traz o resultado o que está acontecendo que está acontecendo euах você vai